A CIDADE NO BRASIL A Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, Minas Gerais, representada neste ato pelo aluno Eduardo do Amaral. A CIDADE NO BRASIL 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 E pensei comigo, agora pronto A minha vida acabou O que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é dirigir Eu sou um motorista profissional Mas aí surgiu Um agosto no final do turno Que foi a EJA Através da EJA Eu comecei a estudar e ver Que eu posso muito mais do que aquilo Que eu via Que eu sei que eu tenho muito mais capacidade Cacinha da mesma forma Também quero dizer para vocês Vocês podem muito mais do que isso Se vocês chegarem até aqui no décimo primeiro Encontro Vocês vão poder chegar muito mais além disso Não só apresentando como ensino fundamental É um ensino regular Mas também por que não uma faculdade da EJA A EJA tem sim Essa capacidade As pessoas Quando ela encontra alguém que ama E abraça uma causa dessa Ela se sente prazerosa Eu sei que muitos Muitos desigem Desanimam Mas muitos continuam Bom aluno 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 Eu passei com uma outra visão Géria Assim foi minha vida Eu passei a viver com outra visão Quantas coisas que eu vivia na minha vida Com eu não saber cobrar os meus direitos Ou não querer achar que eu não tinha direito Hoje não Hoje eu sei correr atrás Os meus objetivos Os meus objetivos Através da EJA Agradeço a Deus Por ter me considerado essa oportunidade De estar aqui hoje Recebendo Essa medalha De uma pessoa E eu não conheci ele pessoalmente Mas ouvi falar dele Através de livro Através de projeto Que foi criado através dele Uma pessoa tão especial Que surgiu na nossa vida E que eu tenho certeza Que no coração E na vida de cada um de vocês Existe Paulo Freire Eu agradeço muito a Deus Por todos vocês Principalmente ao Cláudio Guardalupe Cláudio Deus continua te abençoando Meu querido Viu? Cláudio Guardalupe